E que bonito está o Óbidos, Miguel. Olha, posso mandar um grande beijinho ao Marco Paulo também. Um bom Natal ao Marco Paulo. Irmão que esta vida me deu, esta é gratidão. Um grande beijinho para ele também, um grande abraço. Olha, até vou-te dizer uma coisa. Sou menino, aqui que estou muito bem acompanhado na Óbidos Vila Natal, pela Sofí e pelo Xavier, para daqui a pouco, porque vamos mostrar-vos o lado de fora, mas ele ainda está a dormir, portanto nós não vamos entrar, que é a casa do Pai Natal, que tem aqui o Marco do Correio, para o Polo Norte, vocês podem pôr aqui a cartinha com os vossos desejos para este Natal, que podem não ser só presentes no sentido material, pode ser um sentimento por alguém que nós gostemos muito, não é, Sofia? Sim. Pode ser assim uma coisa, um desejo também muito importante para alguém que nós amamos, não é, Xavier? Uhum. Tu já escreveste a tua carta ao Pai Natal? Já. O que é que tem a tua carta para o Pai Natal? Tem... Podes dizer tudo, podes dizer aqui e podes dizer tudo. Tem tudo? Acho que sim. Tem um telemóvel, que eu quero muito. Queres um telemóvel? Sim. Luvas de guarda-redes. Gostas de ser guarda-redes? Gostavas? Sabes que eu gostava de ser guarda-redes? Antes eu fazia futsal e eu também gostava de ir à paliza e eu estou a gostar mais, mas já não tenho futsal. Já não? E agora? Jogas de futebol ou já não estás a... Jogas com os teus amigos, não é? No recreio da escola, mas... Olha, se recebeses um telemóvel não é para estar sempre agarrado ao telemóvel. Olha que eu sou pai, tenho lá duas em casa que a gente às vezes tem que tirar ali. É bom continuarmos a brincar com as nossas coisas, ler, brincar com os amigos na rua, jogar futebol, não é? Sim. E qual é o teu jogador preferido? Neste momento é o Kylian Mbappé. O Mbappé, não é? Que joga no Paris Saint-Germain. E o nosso Cristiano Ronaldo. Também gosta? Sim! Gostas, não é? Ele olhar para mim e o Xavier... Aí, ó Miguel, a sério, estás-me a fazer isto em direto? Olha, ó Xavier, é isso mesmo, olha, ainda fazemos um jogo de futebol, vamos combinar isso com os teus amigos. Pode ser? Ah, sim. Vamos os dois à baliza. Também gosto de ser guarda-redes. Não és que tu vais crescer, eu só se fosse tocando em patins. Agora, Sofia, já escreveste a carta ao Pai Natal? Sim. É? Já escrevi. Já? E o que é que tem lá, por exemplo? Tem um skate. Gostas? Eu adoro andar de skate, mais? E um telemóvel, o meu está já um pouco estregado. Sim, mas também é para não perder muito tempo. Sim. Que é para andar ali só para o que for estritamente necessário. Agora, temos aqui uma equipa incrível. Hoje estamos a mostrar-vos, aqui na Óbidos Vila Natal, como a equipa que montou e monta este espaço e faz a manutenção, todos os dias trabalha para que esteja tudo impecável. Todas as animações, as atividades, todos os espaços. Inclusive é aqui esta relva para ninguém escorregar. Estamos aqui numa vila histórica que tem aqui esta bela muralha, incrível, preservada. E às vezes com um bocadinho de chuva, um bocadinho de água, torna-se escorregadinha. Até já temos neve, não temos? Temos. Espetacular, olha lá para isto, espetacular. É. Acho que vou fazer um dia deste, faço um Zé Figueiras de Neve aqui, sem ser na Serra da Estrela. Temos de trazer adereços. Agora, vou aqui entrevistar aqui o nosso Marco, também responsável aqui por este espaço, e a Vanessa dos Recursos Humanos. Vocês acabam por comandar aqui esta rapaziada simpática e muito dedicada aqui à manutenção do espaço, não é Marco? Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Vanessa. Olá, bom dia. Como é que é trabalhar com uma equipa de 40 pessoas que ajuda a erguer uma vila natal que é mítica, já? Já é daquelas que ninguém dispensa desde 2006? Olha, não te posso dizer que é uma tarefa fácil, não é? Porque é uma equipa muito grande, são cerca de 200 pessoas afetas a um evento desta dimensão, mas fazemos sempre com todo o amor e eu acho que é isso que marca a diferença. Marca a diferença, de certeza. Toda a gente que está aqui, não sei se é por estarmos cá, tenho a certeza que não, tudo a receber-nos de forma muito simpática. Por exemplo, aqui a porta do Pai Natal, coisas que acontecem. Isto é madeira, não é? Empenou, não foi o meu amigo? Sim, sim. Como é que se chama, se não é inscrito? Faustino. Olha, boas festas, Faustino. Obrigado, obrigado. Tenho também lá uma porta empenada, depois tem que me dar umas dicas, pode ser? Pode. É para ver se eu ganho todos lá em casa, porque aquilo não fecha. É em choque ou com a umidade, não sei. Deve ser assim qualquer coisa. Agora, vocês têm tudo que manter ainda por cima. Esta é a casa do Pai Natal, ele ainda está lá dentro, está a dormir. A gente não vai lá invadir, nem vai chatear. Mas na realidade, tudo tem que ficar impecável, não é Marco? Para todos os dias, às 11 da manhã... A solução de todos os dias é essa, é tentar que as coisas tenham condições, para os visitantes terem condições de segurança, e condições de... Para se divertir. A nossa obrigação é essa, e é um orgulho nosso que as pessoas saem aqui satisfeitas, e com tendos que virem visitar a nossa Bíblia Natal, que já... Desde 2006, que é espetacular. Agora, vocês têm muita rapaziada nova, do nosso tamanho, todos os dias. A segurança é muito importante. Isso é importantíssimo, que os catrais, quando estão todos juntos... Os catrais adoram vir ao Oeste. Os catrais, maravilha. Os catrais juntos é uma tragédia. É, é uma maravilha. Mas é uma tragédia, é muito bom sentido. É garantir que todos eles, na sua imprevisibilidade, saem daqui divertidos e em segurança. Muito bem, tenho mais uma piada seca. Sabem, é que eu sou intolerante ao picante. Eu nem como cereais com medo que choca pique. Vanessa! A Vanessa riu! Está bem, está bem. Marco, foi bom ou não foi? Xavier, anda cá, tu és desmeuso. O que é que tu achas desta piada seca? Diz sinceramente. É má. Bom, obrigado. Obrigado. Quem fala a verdade não merece castigo. Então vá, beijinhos. Até já, já cá voltamos. Até já. Aqui à Óbito Vila Natal. E ver os preparativos, para que às 11 da manhã esteja tudo pronto para se virem aqui a divertir. Até já. Venham em família, com a escola, tudo. Até já. Vou mandar um beijinho à Vanessa, que é a irmã da Rebeca e todos nós conhecemos. Vou mandar um beijinho à Vanessa, que é a irmã da Rebeca, é o Zé, exatamente. Um beijinho, Zé, adoro-te. Foi, foi. Nós também adoramos o Zé, mas cuidado, não deixem o Zé sozinho. Não, a Óbito Vila Natal. A interna Miss Benfica. Um beijinho para a Vanessa. Eu já devia ter vindo. Pois já. Exatamente. Dei até dia 31. O Zé e você que está aí desse lado a ver. E a Ana Marques também lá. Também. Um beijinho, Ana. Beijinhos. Vanessa. Vanessa é muito bonita. Sabes que eu não sabia que eras irmã da Rebeca. O meu nome é Rebeca e o teu colega. Um grande beijinho para a Rebeca. Até já. Beijinhos. Beijinhos. Até já. Gosto muito da Rebeca.